Uma obra guardada há mais de 50 anos, o Complexo Nova Entrada de Santos vai transformar a vida de toda a população santista e principalmente dos 180 mil moradores da Zona Noroeste. Um investimento de mais de 700 milhões de reais da Prefeitura de Santos e do Governo do Estado, parceria que garante hoje a primeira grande entrega do Complexo de Obras, o Viaduto Anchieta, no bairro da Alemoa. Quando tudo estiver pronto no ano que vem, a entrada da cidade terá um acesso separado para caminhões e carros, dando maior fluidez ao trânsito e com as intervenções feitas na drenagem, incluindo a implantação da estação de bombeamento, as enchentes nesta região irão acabar definitivamente. Outras duas obras do Governo do Estado estão em andamento. O Viaduto do Piratininga, que ligará a Avenida Bandeirantes à Marginal Anchieta e à Pista Sul, e a alça de saída da Alemão Industrial para Anchieta. A cidade também segue trabalhando em ritmo acelerado nas construções do Viaduto em Curva, que liga as Avenidas Martins Fontes e Nossa Senhora de Fátima, a Ponte sobre o Rio São Jorge, que dá acesso ao bairro Bom Retiro e bairro São Manuel, a Ponte da Rua Júlia Ferreira, que conecta a Ponte sobre o Rio São Jorge e a construção da Avenida Beira Rio, interligando as Avenidas Jovino de Melo e Nossa Senhora de Fátima. Obras que serão entregues ao longo de 2020, trazendo diversas melhorias para quem trafega pela região, dando segurança ao trânsito e gerando mais de mil empregos. 32 quilômetros de ruas estão recebendo serviços de pavimentação, drenagem e iluminação para a melhoria dos acessos, além de mais de 7 novos quilômetros de ciclovia. Na área social, para garantir também a qualidade de vida de Santistas, mais de 400 famílias que moravam sobre as margens dos rios próximos às obras foram beneficiadas com uma casa nova em conjuntos habitacionais, mudança que também possibilitou ganhos ambientais e o resgate da vida dos rios. Prefeitura de Santos e Governo do Estado de São Paulo, trabalhando juntos para concretizar o maior complexo de obras da Baixada Santista. Perfeição Europeia Obrigado.